Música Isso aqui é uma aventura de volta ao mundo, galera! Então pegamos mais um ponto aqui do Brasil, agora onde o sertão encosta no mar e tomamos um banho de mar, né, Baixinha? E o mais interessante, galera, é que quando você entra nessa água, assim, tipo, a água encosta em ti e é igual a das outras águas do mar do Brasil inteiro. Mas o lugar é bem legal. E a água tá mais geladinha, né, Petra? A gente sentiu isso um pouco também, não sei se é por causa dessa parte mais das chuvas e coisas e tal, mas a gente sentiu. Mas é bem legal e é um baita do Marco, né, Baixinha? O único lugar no Brasil onde o mar se encontra e vamos embora pra próxima aventura. Vamos lá que ainda tem tempo pra gente chegar no próximo destino. Bora lá! Música Bom, galera, é isso aí. Então chegamos aqui agora à balsa, tá a travessia de areia branca até... Eu não sei, o distrito. Música Eu não sei, o distrito. Bem, aventureiros, mais uma vez aportados, é isso mesmo. A gente tá aqui no município de Tibau, a gente tá praticamente na divisa entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. Amanhã a gente vai, assim a gente embarcar na Maria Eugênia, a gente faz a travessia dessa divisa, então. E hoje a gente está aportado e vai dormir aqui nesse lugar, galera. O estacionamento de uma barraca, é o estacionamento de uma barraca, uma lanchonete, a gente conversou com a proprietária. A Neidinha. A Neidinha? A Neidinha é a proprietária da barraca e ela liberou pra gente a ducha externa lá do chuveiro, que é tudo que a gente precisa, porque o resto a gente tem aqui nessa gorducha suja. É privada também. Ah é? Aham, deu a chove dos... Então é os banheiros, melhor ainda, os banheiros e a ducha. E esse mar aqui, olha que coisa mais linda. Vamos lá, mostrar pra vocês mais de perto. A maré tá abaixo, tá bem bonito, bem bonito, bem bonito, tá vendo? Eu acho que a gente vai tomar um banho de mar ainda. E a gente vai aproveitar pra fazer a comidinha mais cedo também, porque... Pra aproveitar a luz do dia, né? E... é isso. E o Pietro acho que vai fazer um voo agora, né Pietro? Tem um barco lá, eu quero voar mesmo. Vocês viram como a Maria tá suja? Nossa, é muito aventureira essa gorducha. Vamos escrever aqui assim. Ha! Tchau, 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 tchau. Não tem vergonha não, baixinho, de ter me deixado lá sozinha na água? Se o do barão viesse me pegar... E que bom! Que bom, porque eu não ia entrar lá! Ah, merda, é! Bom, aventureiros, eu vou pro bom e velho clássico miojão, pra sustentar minha fome, minha barriguinha maravilhosa, e a baixinha vai comer uma tapioca. Aí nesse vídeo de hoje o pessoal vai... Ai, meu Deus, se alimenta melhor, só come miojo. A última vez que a gente comeu miojo já faz um ano, eu acho, que nem lembro. A última vez que a gente comeu, nossa, faz muito tempo. Então eu tô com vontade de comer miojo, desculpa. Nesses últimos dois dias que eu passei dentro de um negócio, não me fez bem. Olha o meu nariz, não é que eu peguei sol, fiz alguma coisa, é por causa que eu tô resfriado mesmo, tô suando o nariz. A chine é loida, é uma merda. É, a gente consegue o ar condicionado, se lasca inteiro, aí passou mal. Também, nunca vi o ar condicionado em um ano e pouco, aí bota no modo neve. A gente é daqueles que tenta soltar a chave do chaveiro pra deixar ele engatado dentro da pousada quando ligar. Olha lá, tá vendo? Tá ligado o computador ali. A gente tá em... já consegui editar um vídeo, pelo menos hoje, além de resolver algumas coisas que a gente precisava resolver. Tinha que botar o vídeo no ar pra vocês hoje também aqui. Deu certo, utilizamos o celular lá, roteamos. E vamos lá tomar o nosso banho. Agora vai ser um banho frio, a gente vai tomar ali, mas tá um calor aqui fora, tá... Tá quente, não tá calor. Tá batendo uma brisa, legal, mas também não tá... não tá batendo vento gelado. Tanto que a gente... eu tô de sunga até agora, a baixinha tá de biquíni, a baixinha ainda é friorenta. Vamos lá tomar um banho, então depois a gente vai descansar já direto. As coisas foram prontas, conseguimos atingir a nossa meta do dia, que eu produzir um vídeo, viver aventuras incríveis e vambora. A gente tem que continuar, tem que continuar, sempre continuar. Eu sou friorenta ou eu sou calorenta? Porque uma hora tu diz que eu sou friorenta. A baixinha, a baixinha ela tem um apelido aqui no carro, que ela é a Menopausa Girl. Sabe por quê? Porque uma hora ela tá com calor, tá com calor, tá com calor. Aí outra hora ela é tipo, aí tô com frio, tô com frio. Daí bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, tira casaco. Não tem casaco, então ela bota o biquíni, tira o biquíni, bota o biquíni, tira o biquíni. É isso aí. Nossa, eu não criei esse apelido pra mulher de vocês. Porque o que me deu já dor de cabeça, imagina? Ela começa a ficar com calor, daí eu começo. Menopausa Girl. Puta, essa mulher dá um pinote. Nossa, felicidade da guria de tomar banho no meio da rua. Com baixinha. Não tem negócio assim com Deus, baixinha, vai tomar banho assim, desnuda, na rua, na frente da casa do senhor? Não vou tomar banho desnuda, vou tomar banho de biquíni. Mas isso é depravação. Não, não é não. Garanto que se aquelas moças lá de cabelo comprido te vissem na rua, saindo de saiota também, quase nas canelas, e te vissem, elas iam falar. Não, olha minha filha. Já tá matando, roubando. Mas não. Só tomando um banho no meio da rua. Dando uma volta ao mundo, né, Peter? Ah, acho que tá bem deserto, não tem ninguém aqui. De boa. No caso aqui tem duas coisas que eu vou falar pra vocês. A primeira é que enquanto um toma banho, o outro serve de cabide e também de olheiro. Então dá pra gente ficar de olho, pra ver se não tem mais ninguém olhando. E a segunda coisa é que o chuveiro, vocês podem olhar, que não tem chuveiro. Na verdade é um buraco que sai dali de cima e aí escorre a água. É o que temos. Pronto, aventureiros. E assim está mais um banho tomado na rua. Tanta tranquilidade. Agora a gente tem que só cuidar pra não sujar os pezinhos. Pra não sujar o pé dentro da nossa combosa. Certo, Petinha? É. Não que ela esteja muito limpa, porque ela tá cheia de areia também, né? Mas tem que cuidar, né? Não é porque ela tá suja. Tem que cuidar melhor. Vamos passar aqui pelo meio, vamos passar pelo meio. Já vai noite de novo. Agora pra escovar os dentes. É isso então, aventureiros. Acabamos o nosso dia, depois de um banho gostoso. Estamos em bebaixinha já deitados e prontos pra próxima aventura. Certo, pequeno? Certo. Dando a última olhada nos e-mails, dando uma respondida na galera aqui. Olhando as mensagens que vocês mandam nos vídeos. Isso aí. E amanhã a aventura continua, certo, Petinha? É. Será que a gente chega em Canoa Quebrada amanhã? Acho que chega, né? Se duvidar até passa. Acho que chega, sim. Se duvidar até passa. Hoje foi um dia de bastante estrada, de bastante contrastes, de bastante cenários diferentes. Foi uma sensação legal. E amanhã a gente deve acordar bem cedo, porque a gente tá na beira mar, no sol. Então nesses dias geralmente a gente procura dormir mais cedo, que dificilmente a gente consegue. Porque a gente sabe que a gente vai acordar bem cedo com o sol na maria. Então é isso. Por hoje é só. Se quiserem comprar uma camiseta, www.vivendomundoafora.com.br A lojinha do lixo oficial, Vivendo o Mundo da Fora. Tem também os podcasts VMA que você pode fazer parte lá no Apoia-se. Se eu vou também, se não quiser fazer parte do podcast, dá pra contribuir com menos e só ajudar o projeto. Enfim, www.apoia.se. www.vivendomundoafora.com.br Entre e fique à vontade. Um abraço. Um beijo. Um queijo. Vivendo o Mundo da Fora. Vai! Dormir um pouco. Tá no gosto da pieta. Vamos, galera.